O meus olhos tristonhos de chorar Tô saudade de ver os olhos teus Lembra ainda o momento triste Aquela carta que me deste adeus Lembra ainda o momento triste Aquela carta que me deste adeus Tu partiste e deixaste a saudade E só levaste a minha ilusão Hoje só resta a música tristonha Que me acompanha no meu violão Hoje só resta a música tristonha Que me acompanha no meu violão Estás com outro trocando carinho E ouvir o tristonho cantor Sigo infeliz por este meu caminho Cantando triste o meu canto de amor Sigo infeliz por este meu caminho Cantando triste o meu canto de amor Mas se quiseres voltar novamente Eu era pobre Quero que sofra a separação Pois fiz com outro Porque eu era pobre Quero que sofra a separação Música 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 Música